Tem um assunto aqui, só abrir um parênteses, sobre um assunto que eu achei muito interessante, que eu vi hoje, a respeito do Tiago Pavinato, o apresentador. É um assunto que não tem nada a ver aqui com o impeachment, mas, assim, indiretamente tem a ver, porque se trata de censura. O Tiago Pavinato está sendo censurado, claramente. Até hoje eu não entendi exatamente... Como que o Pavinato consegue falar tudo o que ele fala e não sofrer nada? Isso é um mistério para mim. Eu já ouvi algumas teorias a respeito, mas eu realmente não tenho como ter certeza. Enfim, eu só sei que até hoje ele realmente mete o cacete no Alexandre e não acontece nada com ele. Então, eu não sei se existe algum tipo de consideração ali. Ele mesmo já falou, o Pavinato, que já esteve conversando com Alexandre de Moraes, mas que ele não foi pedir pinico lá, que ele foi ter outro tipo de conversa tal, não foi para pedir arrego, não foi para pedir nada. Enfim, eu não sei exatamente o que está rolando. Eu só sei... O fato é... Vamos para os fatos. O Tiago Pavinato fala o que ele quer e nada acontece com ele. Por quê? Não sei. Aí façam suas apostas, não sei. Isso para mim nunca foi esclarecido. Alguém aqui falou que ele é ex-aluno. Mas assim, eu não sei se o Alexandre, ele economizaria alguém só pelo fato de ter sido um ex-aluno. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que pelo fato de ter sido ex-aluno, eu acho que ele ia ficar com mais raiva. Eu não sei o que está rolando, não. Alguns dizem que ele tem ligação com o MBL. Não sei. Eu não sei. Não sei o que rola ali. Eu sei que rolam várias teorias. Mas o fato é que, em suma, resumindo aqui, o fato é que... Eu concordo com as análises jurídicas do Tiago Pavinato. Está certo? Eu não estou aqui para... O pessoal é muito binário, não é? Só porque eu coloquei isso em perspectiva. Ah, eu não sei qual é a do Pavinato. Ele não sofre nada. O pessoal já está contra o Pavinato. Eu não estou contra o Pavinato. Tenho certeza que se ele assistir aqui, ele não vai se considerar... Oh, meu inimigo. Eu estou contra ele. Eu não sou contra ele, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que o Tiago Pavinato tem razão nas análises jurídicas que ele faz. Pelo menos, acho que eu vi até hoje. Ele é um cara que sabe de direito, tá? Inclusive, eu li uma petição que ele fez. Uma petição excelente, maravilhosa, sobre alguns presos do 8 de janeiro. Que petição que era? Olha, eu não lembro... Ele estava pedindo a soltura. A soltura de algumas mulheres, eu acho. Eu não lembro exatamente. Acho que era a soltura de algumas mulheres. E eu li a petição inteira. Tinha dezenas de páginas. Eu li a petição inteira. E a petição estava muitíssimo bem fundamentada. Muito bem escrita. E ali eu percebi, inclusive, que não era estagiário que escrevia para ele e ele, como ghostwriter, e ele assinava. Não. Dava para ver que foi ele que escreveu. Ou, se ele teve a ajuda de algum estagiário, ele deu o toque pessoal dele ali. Porque você via claramente, no corpo do texto, você via aqueles... Ele é um cara... Ele é meio artista, né? Ele tem um... Ele é, ao mesmo tempo, jurista e artista. Ao mesmo tempo, ele canta. Ele tem esses talentos artísticos. Ele interpreta. E você vê que tem ali, no corpo do texto, várias frases de efeito com muitas exclamações, com uma pegada poética. Você vê que aquilo ali não foi o estagiário. Aquilo ali foi ele. Então, assim, ele sabe. Ele entende de direito. Eu concordei rigorosamente com 100% da petição dele. Então, as coisas que ele fala, pelo menos no campo jurídico, eu, até hoje, eu sempre concordei com ele. Só para vocês saberem. Então, veja, eu nunca falei com ele, nunca estive com ele, não tenho contato dele. Eu não tenho nenhuma ligação com ele. Não sou amiga e nem inimiga dele. Eu só estou fazendo uma análise. Está claro aqui? Porque aí, se a gente fala, ah, eu desconfiei do pavinato, porque ele nunca foi perseguido. Ah, você está contra o pavinato. Eu só estou citando um fato, gente. É tão difícil de entender isso. É um fato. Aí, eu vou lá, eu vou lá e elogio o conhecimento jurídico do pavinato. Ah, você está a favor do pavinato. Você é amiguinha dele. Eu não estou falando isso. É tão difícil de entender que eu estou apenas fazendo uma análise em relação ao conhecimento jurídico dele, pelo menos que eu vi até agora. Todas as análises dele estão corretas, a meu ver. É só isso. Será que é tão difícil compreender, parar de enxergar o mundo como sendo tudo binário? Qualquer coisa que a gente fale, as pessoas já colocam você a favor ou contra alguma coisa. eu não estou a favor ou contra nada. Eu não estou a favor ou contra ele. Eu estou só fazendo uma análise. O Olavo sempre falava isso. As pessoas, qualquer coisa que você fale, você já é colocado ali a favor. Ah, você é contra isso, é a favor daquilo. Não, calma. Eu não sou contra nem a favor. Eu só estou analisando. Calma. Calma. Faziam isso com o Olavo também. Faziam isso com o Olavo. É uma coisa impressionante. Então, só para a gente, antes da gente começar o assunto lá do impeachment. Tem algumas pessoas aqui que elogiam, outras pessoas que estão sentando o pau no pavinato. Ah, não sei o quê. Não é de confiança. Não sei o quê. Eu não estou... Percebe que eu não estou fazendo essa análise se é de confiança, se não é de confiança, se já foi da MBL, se tem ligação com a MBL, se não tem ligação com a Alexandre. Eu não estou entrando nesta Seara. Consegue entender isso? Que eu estou apenas falando do conhecimento jurídico dele e que ele tem. Ele tem. Só isso que eu digo para vocês. Conhecimento jurídico ele tem. Ele não é nem o ignorante, ele sabe o que fala. Tá bom? Vamos lá. Ideologicamente, aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Não o conheço. Não posso afirmar. Não sei se houve alguma modificação de uns anos para cá. Não sei. Não sei. Vamos lá. O Pavinato, ele fez uma paródia daquela música Cálice, da época do regime militar, que era um grito contra a ditadura, aquela coisa toda. E ele, por essa paródia, que aliás eu não vi, eu só li porque acho que a revista Oeste transcreveu alguma coisa assim. eu só vi um trechinho transcrito, mas eu não vi. Eu não o vi cantando. Eu não sei se ele se ele cantou, se ele escreveu. Eu não vi. Não vi. Eu já cheguei tarde nessa discussão aí. Justiça determina a remoção de paródia feita por Tiago Pavinato após pedido de Gil e Buarque. Então, o Gilberto Gil e o Chico Buarque ficaram uma arara com o Pavinato porque ele pegou a música Cálice e fez lá a sua paródia. Eles não gostaram e processaram o Pavinato. E a juíza chamada aqui, eu gosto de dar nome aos bois, como vocês sabem, a juíza chamada Adamara Falante Schneider. Juíza Adamara Falante Schneider. Segundo, eu vi aqui, eu não consegui acesso à decisão. Talvez eu consiga aí, depois da live, talvez alguém me mande, mas eu fiz, escrevi correndo aqui esse roteiro, não consegui achar essa decisão. Mas parece que ela teria dito, essa juíza, que a paródia foi modificada para fins de cometer crimes. Agora, não está claro para mim se foi a juíza que disse isso ou se foram os autores, ou seja, Gilberto Gil e Chico Buarque que falaram isso. Paródia modificada, mas ué, paródia modificada, mas a paródia por si mesma ela já é uma modificação de uma, de algo original, de uma obra original. Eu não entendi isso, a paródia foi modificada para fins de cometer crimes. Eu não sei quem foi que falou isso, se foi a juíza que chegou a essa conclusão ou se foi o Buarque e o Gil. Mas enfim, dizendo aqui que ele estaria cometendo crimes. Só quero saber que crime, cara pálida, que crime que o pavinato cometeu. Parece que o que ele falou foi isso aqui, foi a paródia da música, teria sido isso aqui, abre aspas. O Alexandre quer lhe ver calado, secretamente segue investigando, segue metido sempre prejulgando, até aquele que lhe desviado. A complacência do Senado enjoa e dos seus pares não há um lamento. Tratam o povo tal qual um jumento se protegendo na mesma canoa, vírgula, diz um dos trechos da paródia do advogado. Isso é uma paródia, pega uma letra original, faz uma modificação com uma crítica política ou simplesmente uma sátira, isso se chama paródia. Paródia, paródia, paródia a gente sabe que não é uma letra original, é uma letra que foi modificada, satirizada ou por motivos humorísticos ou por motivos políticos, fazer uma crítica política ou uma crítica social, enfim, isso é uma paródia. Todo mundo sabe o que é uma paródia. Então, o que aconteceu? A juíza mandou tirar do ar a tal da paródia. Tem coisa estranha aí, como que manda tirar do ar a paródia? É paródia, bicho, paródia, paródia. E olha isso aqui, artigo 47 da lei de direitos autorais. Eu coloquei aqui na tela para vocês verem com os próprios olhos de vocês. Artigo 47, não acredita em mim, leia aqui, isso aqui é um print da lei 9610,98. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ó, artigo 47, são livres, ó, lei de direitos autorais, hein? Ó, são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Presta atenção, são livres as paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, ou seja, você não pode fingindo estar fazendo uma paródia, estar usando o conteúdo original, como se fosse seu. Você não pode fazer isso, paródia é paródia, você vai ter que pegar aquele conteúdo original, fazer uma modificação substancial para que seja algo humorístico, satírico, crítico, etc. Você não pode pegar aquilo ali e dizer que está fazendo uma paródia e dizer que é seu. Você vai estar violando os direitos autorais. e, olha, então não pode ser uma verdadeira reprodução da obra originária, ou seja, você vai ter que modificar para que aquilo seja considerado uma paródia e também não pode implicar descrédito. Você não pode tirar os créditos daquela obra que você está parodiando. Só que, assim, quem tirou crédito do Gil e do Chico Buarque todo mundo sabe que a música é deles. Ninguém disse, ah, esta música, esta melodia é minha. Ninguém disse isso. Ninguém falaria isso, ainda mais com a música conhecida dessa. Então, você não pode tirar os créditos do autor. Aí, o Lênis Treck, a pena que eu não peguei aqui o... Eu não peguei o artigo dele, mas ele escreveu um artigo dizendo que a juíza tem razão de ter tirado a paródia do ar porque essa paródia implicaria em descrédito à obra original. Você vê que o artigo 47 da lei de direitos autorais fala em descrédito. Descrédito. Não fala em descrédito da obra, assim como não fala em descrédito do autor. Só que, assim, o que é você dar créditos? Se você pega uma obra e você tira os créditos daquela obra ou não dá os créditos, o que você entende por não dar os créditos? Eu entendo que não dar os créditos ou tirar os créditos, ter aquela obra em descrédito, é você não dar os créditos de uma obra original para o seu respectivo autor. E o Lênis Treck fez uma interpretação falando de descrédito à obra, Mas, vem cá, como que você vai fazer uma paródia dando créditos à obra original? Não existe isso. Você sempre vai fazer modificações substanciais naquele texto original. Ele fez... Olha só, olha o argumento do Lênis Treck. Olha o argumento do Lênis Treck. Ah, o Pavinato pegou uma letra que era um grito contra a ditadura e usou lá para fazer, sei lá, fazer apologia aos vândalos, aos... questões políticas. O cara invocou questões políticas. Ou seja, segundo o entendimento do Lênis Treck, você, para considerar uma obra, uma paródia como uma paródia perfeitamente legítima, você vai ter que dar interpretações políticas para saber se não está violando o pensamento político originário daquela pessoa que fez a letra. Olha que loucura, cara. Quer dizer, agora, para você considerar algo como sendo uma paródia legítima, lícita, você vai ter que dar interpretações políticas. Esse é o entendimento do Lênis Treck. É brincadeira, bicho. Agora, fazer interpretação política para saber se a paródia está valendo ou não está valendo. Eu não sei. Infelizmente, eu não tive acesso à decisão. Eu queria entender se foi isso mesmo, mas, assim, pelo que eu pude entender, a juíza deve ter ido por esse raciocínio aí. Fazer interpretação, de paródia para saber se ela está valendo ou se não está. Olha, é cada bizarrice que a gente vê no Brasil, bicho. É isso. Então, levou o descrédito do autor. Cara, mas paródia é isso aí. Você vai zoar, você vai sacanear a letra. É isso. Paródia é isso. Olha, o Alexandre, ele normalizou a censura a tal ponto de acontecer isso aí, na primeira instância. Graças a Deus, até onde eu sei, até onde eu sei, essa censura não foi muito bem aceita na primeira instância do judiciário, não. Pelos juízes concursados, lá o juiz da, né, lá da base, que lida lá com o povão, nas salas de audiência. Assim, até os esquerdistas não estão muito confortáveis com essa censura generalizada, não. Mas isso aqui, essa decisão dessa juíza, claramente é um efeito Alexandre de Moraes. É aquele mau exemplo que está vindo de cima. É isso. É isso que está acontecendo. Então, fica aí a minha crítica a esse, a esse caso aí do, do Tiago Pavinato e fica a minha solidariedade também. Acho que ele, ele está sendo injustiçado nessa. Tá bom? Fica a minha solidariedade e vamos torcer para, para que essa decisão seja derrubada. Ou ela seja revista por essa juíza na hora que ela julgar o mérito da sentença final ou se ela insistir nisso, insistir nessa censura que essa sentença seja derrubada na segunda instância. Mas não dá. Não dá. Isso aqui não dá. Ficar tendo que fazer interpretação política de paródia para saber se ela vale ou não vale. Isso é muito bizarro, né? Se você quer colaborar com esse canal para a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.